Hello everyone! Hello guys! Sejam todos bem-vindos! Hoje eu separei pra vocês, pra gente trabalhar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu vou já virar a minha câmera pra gente ir usando tanto o flipchart quanto aqui comigo. Hoje eu separei um conteúdo que a gente vai conversar um pouquinho e as pessoas comentam muito comigo sobre isso, né? Porque o método tradicional, falando em relação ao inglês, a gente pode até abranger isso pra outros conceitos além do inglês, mas falando do inglês, por que que o método tradicional não funciona? Vou mostrar dois fatores, por que que isso acaba acontecendo, tá bom? O que que primeiro é importante a gente entender? Vou mostrar um pouquinho o que que é esse método tradicional que a gente, talvez, eu tenha um conceito, você tá pensando em outra coisa, né? Mas o que que é esse método tradicional? Então vou falar primeiro um pouquinho sobre isso, sobre esse método tradicional, o que que ele é e o que que é diferente do que não é tradicional e por que que esse método tradicional, às vezes, não traz tantos resultados ou ele até pode te trazer resultado, né? É importante a gente entender isso, que não é que eu não vou ter resultado nenhum, mas que resultado eu tenho com esse tipo de método, né? Isso que é importante a gente frisar. Eu sempre costumo dizer, antes de eu compartilhar com vocês o meu flipchart, virar a minha câmera lá com você, o que é importante a gente entender que mesmo no método tradicional, que a gente vai ver um pouquinho a diferença do que que é e o que não é, você vai tá conseguindo algum resultado, você vai tá aprendendo algumas coisas, muitas coisas, né? Só que, normalmente, a gente procura ter um resultado mais relacionado à fluência no sentido da fala, né? O que eu percebo mais das pessoas que me procuram é Títia, eu já estudo ou eu já estudei algumas vezes ou eu já tentei várias vezes, mas ou eu vejo que as pessoas me falam, eu não consigo sair do lugar, não tenho visto resultado, ou Títia, eu tenho tentado, já tentei várias vezes e não consigo ver o resultado que eu gostaria, então, normalmente, tá atrelado, ou a pessoa não vê o resultado que ela gostaria, ela até tem o resultado, mas não é aquele, nossa, Títia, pelo tempo que eu tô me empenhando, já não era pra eu ter tido um resultado um pouco mais eficaz, então, isso é uma das reclamações que eu mais ouço, e também o tipo de, ah, eu não consegui evoluir, não vi evolução, né, em nenhum aspecto, então, sempre tá atrelado um pouco a isso, tá? Guys, dois fatores que eu quero abordar com vocês hoje, em relação a essa questão, tá? E sabe que eu preparo slide, faço compartilhamento de tela nas aulas, né? Quando as aulas ao vivo, que é pelo Zoom, eu consigo usar a Lousa, o que é muito bom, mas quando eu já gravo, por exemplo, por uma ferramenta, o OBS, que o slide já tá pronto e eu não tenho a opção de escrever nada, eu fico angustiada, porque você quer escrever, você quer formalizar alguma informação, não dá, né? Então, o flipchart te possibilita o Zoom também no ao vivo faz isso, né? Então, você tem a Lousa lá pra escrever, isso é muito bom. Guys, dois fatores, por que o método tradicional não funciona, que as pessoas tanto vêm, né, questionar, reclamar, desabafar, Tite, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, tá? O que é importante a gente entender de tradicional? Vamos começar primeiro, identificar o que é tradicional pra gente, tá? Claro que o nosso foco aqui hoje é em relação ao inglês, mas a gente vai perceber que esse tradicional, ele vai abranger, né, quando a gente começar a entender um pouquinho sobre ele, pra toda a área da educação de uma forma aí em geral, mas o nosso foco aqui hoje vai ser em relação ao inglês, tá? O que a gente percebe nesse tradicional? A gente tem um sistema de ensino, né, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um sistema de ensino, onde a pessoa que tá aprendendo, pode ser a criança, o jovem, o adulto, ele tem acesso a um tipo de aprendizagem, que ela é chamada de expositiva. Né, o que que é essa aprendizagem, esse sistema de ensino, na verdade, expositivo, né? É onde o professor, né, vamos fazer de conta aqui, né, todo como a professora aqui hoje, eu venho com o conteúdo pra você, então eu falo lá, guys, hello, hoje a nossa aula vai ser sobre o verbo to be, porque a gente sempre fala dele, né, é o famoso lá. Hoje a aula vai ser sobre o verbo to be, tá? Aí eu faço uma aula onde eu exponho o verbo to be pra você, falo sobre ele, falo da conjugação, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira, do singular, do plural, e faço tabelas, e faço toda aquela conjugação, numa tabela, mostro tudo sobre o verbo to be pra você, tá? Aí você tá super prestando atenção, super atento, você tá assistindo tudo aquilo que eu tô te expondo, tá? Mas o sistema de ensino, esse conteúdo que eu tô te ensinando, se limita aí. Eu mostro pra você o conteúdo, você tá vendo ali, tá recebendo essa informação, mas limita-se a essa experiência. Esse é um método expositivo que normalmente os métodos tradicionais fazem. Se a gente pensar numa escola, uma escola convencional, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, a gente tem ainda hoje esse método na maioria das escolas, na maioria dos métodos adotados hoje por escolas até públicas e até particulares, inclusive, tá? Esse método ainda é dispositivo, né? Então o professor vem, expõe o conteúdo ao aluno, e o aluno fica ali como assistindo aquela exposição de conteúdo. Ele não vivencia nenhuma experiência muito prática e nem muito ativa naquele momento. Ele só recebe. Isso que a gente fala que é um método tradicional, tá? Embasado num sistema de ensino expositivo. O professor vem, te dá o conteúdo, você olha, observa, pode até fazer algumas anotações, mas aquela pessoa que tá aprendendo, o aluno, o aprendiz, no caso, ele não tem uma participação muito ativa nesse processo, tá? A parte dele, desse aprendiz, vamos dizer assim, é mais de ser um receptor. Ele só recebe aquele conteúdo, tá? O que que acontece nesse método tradicional, que não é só no inglês que isso acontece, mas falando no inglês, né? Eu posso afirmar que se você tiver um aprendizado embasado nesse método, você não vai aprender nada? Não posso afirmar isso porque também não é verdade, né? Eu não posso falar pra você, ó, se você tiver aprendendo inglês só assim, você não vai aprender nada. Que é mentira, né? Você vai aprender alguma coisa assim. Porém, o seu processo de aprendizagem fica extremamente limitado, né? A partir do momento que você vivencia o seu processo, então, aquilo que você tá aprendendo, você vivencia, esse vivenciar, gás, tem várias maneiras, tem várias técnicas que a gente faz essa vivência, tá? Então, a partir do momento que você vivencia esse conteúdo, o vivenciar que eu tô falando aqui não é embora fora do país, não. Quando você participa desse processo, vamos deixar esse verbo que acho que vai ficar mais fácil, né? Quando você participa desse processo, daquele conteúdo que você tá recebendo, você também vira um agente participativo, e não só receptivo, né? A sua chance de aprender, assimilar e consolidar esse conteúdo é extremamente maior. Tem uma teoria, né? No processo de aprendizagem tem várias teorias. Tem uma teoria que é a pirâmide de aprendizagem, ela até tem algumas polêmicas em cima dela, em relação a como ela foi elaborada, como que o psiquiatra norte-americano, que na época desenvolveu essa teoria, chegou, é o William Glesser, se não me engano o sobrenome dele, chegou nesse conceito, ele fala que 95% daquilo que a gente aprende de fato, consolida de fato, né? É aquilo que a gente vivencia. E a neurociência já provou que sim, que aquilo que a gente vivencia é aquilo que a gente aprende mais, né? A controvérsia em termos dessa teoria é a porcentagem, essa prova de porcentagem, 10% lendo, não sei quantos porcento ouvindo, então, essa questão sobre essa teoria é mais sobre isso, não o fato de que seu vivencial, de fato, aprendo, porque isso já foi várias vezes comprovado pela ciência, no caso mais específico, a neurociência. Então, já foi comprovado que quando você vivencia, você assimila muito mais, né? O seu registro de memória vai trabalhar de uma forma muito mais ativa nesse momento, mas como o desafio nosso então é, ok, Tietchan, eu sei que se eu for um aprendiz mais ativo do que só passivo, né? Eu vou conseguir assimilar e ter melhores resultados. O que que acontece hoje? Esse aprendiz passivo que eu tô falando pra você, você só recebe conteúdo? A gente tem visto nos últimos tempos, nos últimos anos, eu vou dizer, principalmente agora, nesse momento, que cada vez mais, tudo que a gente vai aprender, a gente tá tendo uma tendência a ser um pouco esse passivo de só receber informação por conta da internet. Então, ah, eu quero saber sobre o verbo to be. Você vai lá, joga no Google, só lá no meu canal, lá você vai achar um monte de coisa. Verbo to be, ok, legal, só que se eu continuar sendo esse aprendiz, só recebendo, recebendo informação, nesse jeito expositivo, o meu resultado vai ficar bem limitado e aí por isso que eu me empenho, me empenho e a coisa não acontece. Então, o que que é o jeito mais? Por isso que o método tradicional, um dos fatores é, esse método acaba não funcionando de uma forma muito eficaz, porque você só tá recebendo informação, você não tem muita participação ativa ali e aí o seu resultado fica comprometido, que eu digo, muito a longo prazo, quando ele vem, porque às vezes ele nem vem, tá? Tá, Tietchan, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que participar, né, nesse processo, e como que eu faço essa participação? Essa é a grande questão que a maioria das pessoas acabam não entendendo. Eu tenho um aluno, não sei se ele tá na live hoje, o Flávio, ele comentou numa live isso comigo, não, ele comentou num comentário lá do workshop que eu fiz em abril, ele falou, teacher, eu cheguei à conclusão que eu tô virando, eu estou me tornando um acumulador de conteúdo, né, ele chegou nessa conclusão, não com esse nome, mas ele chegou nisso aqui, eu sou um acumulador de conteúdo, eu tô acumulando um monte de conteúdo, e aí, o que que eu vou fazer com tudo isso? Isso tudo tá assimilado? Isso tudo tá consolidado? Não, né, e aí que fica o perigo, né, eu fico me expondo, me expondo, mas não saio muito desse mesmo nível, tá? O que que eu tenho que fazer aqui? Aqui a gente tem várias técnicas que pode te ajudar pra você ser um aprendiz mais ativo, que esse é o desafio, claro que hoje não daria tempo de abordar tudo isso, eu falo muito isso no workshop, na maratona, quando eu faço, na próxima, provavelmente eu vou falar de novo sobre isso, eu falo muito sobre isso e mostro algumas técnicas na prática como isso funciona, mas só pra você ter uma ideia, pra você já ter um norte, vamos dizer assim, é você praticar esse conteúdo que tá sendo exposto pra você, então você escolheu um material pra você adquirir o seu conhecimento, seja gratuito pela internet, seja, enfim, qualquer material que seja, tá? de uma leitura, enfim, a fonte de onde é isso, você que vai decidir. Escolheu esse material que vai estar te trazendo a informação, pra você se transformar num agente ativo do seu processo de aprendizagem, você precisa praticar, a prática vai estar relacionada com esse processo, quando você pratica, você se torna um agente ativo. o que que acontece nas escolas tradicionais, né? Que na maioria, a gente vê em alguns países, esse formato de, do aluno participar muito no processo de aprendizagem dele, o quanto o resultado é muito eficaz, né? O que que acontece? A gente não vê essa prática, prática de prática mesmo, sabe? Aprendeu algo em relação a química, física, exata, biologia, independente da área, ele praticar mesmo aquilo numa situação real, né? Num experimento real onde ele vai estar vivenciando, elaborando, pegando, enfim, praticando mesmo. No caso do inglês, né? Como que pode ser essa prática? Uma das práticas mais eficazes aqui pra você sair dessa conduta de só receber, um aprendiz só receptor e se tornar um ativo, né? Um aprendiz ativo onde você vai fazer parte desse processo pra ter mais assimilação e mais consolidação. Praticar falando, tá? Independente do jeito que esse conteúdo tá chegando pra você, né? Você escolheu lá o verb to be pra aprender um pouco mais sobre ele. Ah, ok. Entendi, então. Hoje eu aprendi que toda vez que eu quero falar eu sou é I am ou I'm. Então, vamos imaginar que o conteúdo é esse, tá? Lógico que um exemplo bem pequenininho que você vai abrangendo isso. Legal. Então, você não sabia que eu sou é I'm ou eu não sabia que o passado era I was, por exemplo. Tá? Ah, e aprendi hoje que quando eu quero falar no passado I was. Legal. Tá. E agora pra eu simular tudo isso? Pra eu não ficar só aqui recebendo o material? Pratica. Você pode fazer exemplos. Ah, então se eu quiser falar eu estava aqui. Como é que fica? Se eu quiser falar eu era baixo? Se eu quiser falar eu era magro, eu era gordo, eu era... Como é que fica tudo isso? E você pode ir praticando, tá? A fala é uma das práticas que você pode fazer, né? Você pode praticar com as outras habilidades também. Se o seu foco é a fala, eu indico sempre começar pela prática da fala, tá? Mas se de repente você está com uma técnica, você está treinando uma outra habilidade específica, você pode praticar uma outra habilidade como a escrita, como ouvir, tá? Mas o falar é onde eu vejo que tem mais resultado, principalmente pra desenvolver, te ajudar a desenvolver a fala, tudo bem? Então, o primeiro fator, sair desse expositivo, né? Desse aprendiz que só recebe e se tornar um agente nesse processo também ativo e o que vai te levar a isso é praticar, a prática que vai fazer isso, tá? Esse é um dos fatores. O segundo fator, antes de eu voltar e dar uma espiadinha aí que vocês estão comentando, vai deixando os comentários aí. Então, o primeiro fator, vamos fazer uma, relembrar um pouquinho aqui, né? O primeiro fator é isso, eu tenho que sair desse processo expositivo que o método tradicional é, não só o inglês, hein, gente? Mas falando do inglês aqui, né? Eu tenho que sair desse expositivo e me tornar um aprendiz ativo e pra eu me tornar um aprendiz ativo, eu vou conseguir uma das maneiras, tá, guys? Que é muito eficaz, é praticando. É que, na verdade, a prática, ela vai abranger vários braços aqui, tá? A prática pode ser eu treinando com outros exemplos e falando sozinho, a prática pode ser eu treinando com um colega, a prática pode ser eu... Então, tem várias maneiras de praticar, mas, resumindo, eu preciso praticar esse conteúdo, tá? Só assim eu vou conseguir sair desse tradicional aqui, tá? O segundo fator, e isso já foi... Se você quiser pesquisar mais sobre isso, né, no Google, a neurociência comprova já isso em vários experimentos, testes, pesquisas, artigos, tá? Um outro ponto importante que eu falo também nos workshops, na maratona, webinário, tudo que tem aí, né? A gente tem um sistema representacional, vou abreviar aqui, tá? Representacional, né? Toda informação que a gente recebe, né? Toda informação que a gente lida, seja informação interna, externa, do nosso mundo, ao redor da gente, a gente com a gente mesmo, né? Toda informação, a gente tem quatro sistemas representacionais e cada um de nós temos algumas preferências em relação a esses sistemas. Nossa, Tietchan, o que você tá falando? Bom, você já ouviu falar, provavelmente, sabe aquela coisa assim, ai, Tietchan, eu sou mais visual, escreve pra mim? Você já fez isso em alguma aula? Às vezes a pessoa pergunta, Tietchan, como é que eu falo cadeira? Por exemplo, aí eu falo, chair, ai, Tietchan, eu sou visual, escreve pra mim? Ai, eu tenho que ir lá, escrever a palavra, cadeira, chair, outros, Tietchan, como é que é a cadeira? Chair, ah, obrigado, valeu, ok, né? Só dela ouvir, já tá ok pra ela, ela já está satisfeita com aquilo. O que que é isso? Isso é a sua preferência de lidar e receber as suas informações que estão ao redor de você. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais visuais, né? Ai, Tietchan, eu preciso ver, tá? Então, tem pessoas que são mais, por exemplo, né, visuais. Ai, Tietchan, eu preciso ver mais porque se eu, nossa, eu preciso visualizar. Eu sou mais visual. Tem pessoas que são mais sinestésicas, que são aquelas pessoas que precisam vivenciar, precisam sentir, precisam ter alguma emoção conectada ali. as pessoas que têm essa preferência sinestésica, por exemplo, em métodos tradicionais são as que mais sofrem, né? Porque não atende quase nada a hora que ela está aprendendo, então é muito complicado. Então, tem o visual, tem o sinestésico, tem o auditivo, tem o visual digital, essas quatro, né? As três principais que a gente ouve muito é o visual, auditivo e sinestésico. Tá, o que que tudo isso tem a ver? Guys, eu falei pra você que eu sou mais visual, correto? Eu sou bem pouco sinestésica. Por exemplo, a criança é muito sinestésica, toda criança, ela é sinestésica. O que que isso quer dizer? Ela precisa pegar pra aprender, ela, por isso que a criança quando fala, deixa eu ver, e ela tem que pegar, e às vezes os pais ficam bravos, ai, não precisa pegar, vai quebrar, mas faz parte do processo de aprendizagem dela, ela precisa pegar, ela precisa sentir a textura, ela precisa identificar aquilo pra ela aprender, né? E tem adultos que são muito mais sinestésicos, né? O mais visual, por exemplo, que sou eu, que gosto de visualizar e aprendo melhor quando os meus estímulos visuais são estimulados. O que que isso tem a ver com o método tradicional? Além de ser uma forma mais expositiva, tá o conteúdo aí, só assiste, você fica só ali como telespectador, o método tradicional acaba não levando em consideração na maioria das vezes, muito poucos métodos levam em consideração essa informação que é tão importante no processo de aprendizagem, né? Então, os métodos tradicionais normalmente não levam em consideração isso aqui. E aí, o que que isso reflete na minha vida, teacher? O que que isso tem a ver? Bom, se eu sou muito mais visual e de repente o conteúdo é só auditivo, por exemplo, a minha absorção vai ser muito pequena, eu já vou começar a perder o interesse, né? Tipo, ah, eu vou assistir uma aula e a aula é só falada, só vou ouvir, 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 nossa, daqui a pouco já não tô ouvindo mais nada, né? Ou, entenderam qual que é a diferença, né? O que que é o ideal? O ideal são todos os sistemas estarem equilibrados. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula pro meu aluno, eu preciso ver se a minha aula tem visual, onde ele vai visualizar a informação, se tem auditivo, se ele vai ouvir a informação que eu quero que ele aprenda, né? Se tem sinestésico, se ele vai vivenciar aquela informação que eu quero que ele aprenda, né? Então, toda vez que eu preparar uma aula, eu fico, deixa eu ver, tá auditivo, tem, opa, hum, isso aqui dá pra ficar um pouquinho mais visual. Às vezes, uma informação extra, um jeito diferente que você coloca, começa a ficar um processo mais fácil pra quem tá recebendo, né? Então, se eu já tô recebendo um material, um conteúdo que já tá respeitando tudo isso, tem visual, tem sinestésico, tem, fica equilibrado, não fica aquela coisa só visual, porque eu também preciso de estímulos pra todos os meus outros sistemas, mas isso aqui, gente, tem uma importância tão bacana e nos ajuda tanto, tanto pra quem ensina, é uma super ferramenta pra quem ensina, ajuda bastante, você entender melhor o seu aluno e você conseguir chegar nele de uma forma mais eficaz e pra quem recebe, então faz uma diferença gigantesca. É claro que eu tenho, por exemplo, de 20 alunos, de repente, 5 visual, 5 auditivo, não posso fazer uma aula só pros visuais, tudo visual, até porque não vai ser bom pra ele. Eu preciso ter o visual pra ele absorver e assimilar e, em contrapartida, eu preciso também estimular os outros sistemas pra ele ficar um pouco, né, pra ele também ir inconscientemente, ele nem vai saber o que isso tá acontecendo, mas vai estar, pra ele também ir se equilibrando. Pra vocês terem uma ideia, eu sou tão pouca, eu sou tão pouca sinestésica que, às vezes, eu pego pra ficar andando descalço em casa só pra dar uma estimulada nesse sistema e algo que eu odeio fazer é andar descalço, tá, com exceção de andar descalço na areia, na praia, mas andar em pedregulho descalço, pra mim, isso é terrível de tão pouca sinestésica que eu sou. Por isso que criança sai correndo em cima de pedras e não tá nem aí, porque ela é sinestésica, ela gosta. Então, gás, os dois fatores, o sistema expositivo e não respeitar tudo isso, socar a informação só de um jeito pra você, você acaba não assimilando, você acaba não consolidando, né, o potencial que você tinha de absorção que era, por exemplo, de 95%, você vai caindo cada vez mais se aquele material não respeita tudo isso, né, e não te dá a chance de entregar pra você tudo isso de uma forma equilibrada. Então, o ideal é que esse material que você recebe ou que você procura tenha tudo, por exemplo, tem gente que adora ficar só ouvindo as aulas, né, eu já não curto, porque eu não sou só auditiva, né, o meu auditivo também, eu sou visual digital, que eu ouço bem, absorvo bem, mas só ouvir pra mim me incomoda, né, tanto é que áudio de WhatsApp eu odeio, odeio áudio de WhatsApp, gente, odeio, tá bom? No Telegram, eu amo, porque daí eu já coloco na velocidade 2 e ouço rapidão, mas eu prefiro que a pessoa me mande lá por escrito e eu respondo, eu também raramente respondo WhatsApp por áudio, então, são coisas que a gente faz que a gente às vezes nem para pra pensar, então esses dois fatores aqui, ó, aqui é extremamente, o método tradicional usa demais só esse modelo expositivo, e aqui é a questão de que o método tradicional, os métodos em geral, acaba não que respeitando, né, os sistemas representacionais que todos nós temos, isso é explicado também na neurociência, também na PNL, né, isso não é só pra inglês não, tá gente, pra tudo que a gente lida na vida, no seu trabalho, enfim, mas falando aqui no inglês, né, isso faz uma diferença gigantesca, por isso, que quando às vezes a pessoa começa a receber um conteúdo de uma forma mais adequada, visual, né, auditivo, o sinestésico, ela sentindo mais, praticando, o sinestésico aqui pode entrar com uma prática, ela fazendo, né, que ela tá vivenciando aquilo, experimentando, ela começa a perceber, nossa, teacher, como agora eu tô entendendo melhor, eu ouço bastante isso dos alunos, nossa, eu nunca tinha entendido esse conteúdo, agora eu entendi, né, por quê? provavelmente esse agora eu entendi, tá relacionado aqui, ó, entrou de uma forma pra ela, que pra ela fez mais sentido, porque ela é visual, porque ela é auditivo, porque ela é sinestésico, ela praticou e aí na prática ela entendeu, então esses dois fatores são extremamente importantes, e infelizmente, Gais, 2020, a minha filha caçula saiu do ensino médio em 2018, né, então que eu acompanhei, assim, ainda no processo de educação, ensino fundamental, ensino médio, e ainda o método tradicional é muito forte em toda a nossa base educacional no Brasil, né, então eu sempre digo que pra nossa educação, primeiro, pra melhorar, teria que tudo isso ser revisto, então assim, eu infelizmente não tenho muitas esperanças em relação a isso, porque é muita coisa que precisaria mudar, essa base de maneira de ensinar, né, e aí a gente vê que querem ainda voltar no jeito mais antigo ainda de ensinar, meu Deus, né, se tem tantos resultados maravilhosos em países que já aplicam tudo isso, por que que voltar no método que, né, enfim, então não só no inglês, mas na educação em geral, e aí reflete também pra outros meios de aprendizagem e de ensino, no caso, aqui. Tem, por exemplo, coloca aí pra mim se de repente você já percebeu que você foi aprender algo, seja inglês ou não, mas se foi com inglês melhor ainda, e parece que aquilo não entrava, e às vezes quando você viu de um outro jeito o mesmo conteúdo, né, por exemplo, nossa, teacher, verb to be nunca entrou na minha cabeça, aí eu fui ver de um outro jeito, aí parece que acendeu uma luz, sabe aquela sensação da lâmpada, alguém já teve essa experiência? Deixa eu ir voltando aqui pra ver se alguém comentou, ah lá, Lucy, Lucinor, isso? Ele falou, tem dificuldade só no ouvir, eu também não posso de aprender as coisas só ouvindo, não. Não é que a gente não vai aprender nada, mas não é a melhor maneira pra esse perfil, tem pessoas que, nossa, né, se dão muito bem, ah, a Fabi também tá aqui, seja bem-vinda, muito bem. Gás, coloque então aí o que que vocês, se vocês já tiveram alguma experiência em relação a isso que eu comentei aqui com vocês e se vocês já vivenciaram isso. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa aqui. E aí, Gás, o pessoal começa a entender, ó, a Kelly falando, eu sou totalmente visual. Que legal, Kelly, ótimo. sim, as associações são algo assim, que acaba acontecendo muito automaticamente, né, tem hora que a gente nem percebe que aconteceu e ela acaba acontecendo naturalmente. E tem hora que a gente faz um, uma associação intencional, vamos dizer, né, não, eu vou associar isso com isso pra eu me lembrar. Então, muitas vezes a associação acontece intencionalmente e muitas vezes que ela acontece que você já nem percebe, mas o seu cérebro vai associar isso, principalmente com cheiro. Você já teve alguma experiência, por exemplo, de sentir um cheiro e lembrar de alguma coisa? Por exemplo, sente um cheiro de um feijão com bacon. Nossa, minha avó, minha mãe, sabe essa sensação? Por que que isso acontece? O seu cérebro fez uma associação ali que você nem se deu conta do cheiro com uma situação real, né, e isso gravou na sua memória. Toda vez que você sente um cheiro daquele, você lembra de algo, né, o cheiro é uma das, o aroma, né, essa coisa de sentir cheiro, é uma das coisas assim que mais fortalece pra gente consolidar algo. Tem estudos hoje que trabalham muito com o cheiro, por exemplo, né, então o cheiro de tal coisa te estimula nisso, porque realmente é um estímulo muito forte que a gente tem na nossa memória o olfato, né, então o cheiro, né, faz muito isso. O que mais? Muita gente falando que é mais visual, mais visual, isso, a Kelly falando, né, do two and the four, olha, Kelly, esse two and four foi o dia que você fez a live comigo, não foi? Então, olha que interessante, você sempre teve dúvida, tal, nossa, aquele dia fez sentido pra mim, porque talvez, é bem provável que é, é no conteúdo que você já tinha, já sabia, assim, né, só que você vivenciou, né, você foi respondendo, você foi, você saiu do expositivo e você foi pra prática, você foi pro ativo, então, gente, sair do expositivo e ir pro ativo faz uma diferença pra quem tá aprendendo, você não tem noção, né, muito mais do que pra quem tá ensinando, né, então, exatamente, quando você faz a parada, né, você faz ali a atividade, você tá indo pra um outro patamar ali, tá? Ó, a Elaine, né, comentando, aprendo fácil, mas tem, então, eu acho que você não tem dificuldade de guardar na memória, não, ah lá, quando visualizo, lembro, é só uma questão de ir pegando algumas técnicas, né, de repetir num prazo, né, aquela repetição espaçada que a gente fala, ixi, tem muita coisa que nos ajuda bastante, raramente é um problema mesmo que a gente tem do tipo, não, eu tenho problema de memorizar, normalmente a gente tem um problema de como usar técnicas pra consolidar aquele conteúdo, não que de fato seja um problema de memorização e coisa e tal, uma dica é, o praticar vai ajudar muito a gente, ajuda muito a gente na memorização de tudo, praticar, quando eu faço evento presencial de intensiva e imersão, por exemplo, e tem 30 alunos lá na sala, primeiro dia de aula, né, não tem coisa mais chata do que ficar trocando o nome de aluno, eu não gosto de fazer isso, né, mas eu já tenho algumas técnicas pra guardar o nome de cada um, bom, uma das técnicas é, eu preciso praticar, eu preciso praticar os nomes dos alunos, como que eu vou lembrar o nome de 30 já no primeiro dia, como que eu pratico? Falando o nome deles o tempo todo, né, então todo mundo sabe aquela coisa, todo mundo se apresenta, sou fulano, 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 então toda atividade que eu vou fazer, eu vou pegar, normalmente eu pulo uma cadeira, né, por exemplo, pego o primeiro, o terceiro, o quinto, vou fazendo essa intercalo, fulano, 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 ó, vamos fazer isso, isso e isso, e vou falando o nome deles assim, eu fico repetindo o nome deles várias vezes ao longo do dia, dando um espaço de tempo, eu tô o quê? Praticando, é uma prática, né, no segundo dia eu já tô sabendo o nome de todo mundo, né, normalmente no primeiro dia eu já sei o nome de todos, né, então eu já vou fazendo isso, agora, todo mundo se apresentou, não falei mais o nome deles, não, tá, chegou no dia seguinte, não vou lembrar o nome, vou lembrar um ou outro, né, então olha como que é essa prática, é tudo, né, eu preciso falar de novo o nome deles várias vezes, até que chega o momento que pronto, o cérebro já consolidou e acabou, né, já memoriza e pronto. Muito bem, isso, Kelly, foi no dia da live, exatamente, exatamente, guys, então, ó, o que é importante vocês entenderem, olha a Denise ali comentando, ótimo, Denise, né, falava, antes não entendia nada, a gente começa a achar que problema com a gente, não é, viu gente, muitas, é muito raro o problema ser com você, é muito raro mesmo, é mais o jeito que chega a informação, às vezes, né, dependendo do seu sistema representacional, na internet tem vários testes rápidos que dá pra você fazer, é claro que não é tão simples assim a gente identificar, mas só pra você começar a ter uma ideia do que é, você pode começar pesquisando alguma coisa e ir fazendo, até depois pra testes mais elaborados, claro que você pode ir estimulando todos os sistemas, que é o ideal, mas a gente começa a perceber que sim, que depois que a gente começa a estimular todos os sistemas, e receber informação daquele jeito mais adequado pra gente, não que eu quero só o visual, porque isso também não vai ser bom pra mim, eu preciso estimular os outros, né, mas eu preciso ter o visual ali, né, e isso vai nos ajudando, né, consolidar, memorizar, internalizar mesmo, todo esse conteúdo, muito bom, guys, ó, muito obrigado pela participação de todos, deixa eu ver aqui, Vandenberg, é isso? Vandenberg, Vandenberg, verdade, olha, tá dizendo ali, né, tá em inglês, eu acho que a gente tem que estudar todo dia, é isso mesmo, a gente tem que estudar todo dia, e, Vanden, é um pouquinho por dia, viu, não é duas horas por dia, não, porque isso também não é bom, né, o excesso também faz você esquecer, é louco isso, né, não, não, o excesso também faz você esquecer, então, só toma cuidado, todo dia, reduz esse tempo, tá bom, não fica duas horas aí não, tá, exatamente, sim, como o cérebro, normalmente o cérebro escolhe aquilo que ele quer memorizar muitas vezes, sem a gente ter consciência disso, o que a gente faz? Usa algumas técnicas pra, tipo, eu vou enganar ele, sabe, e aí a gente usa algumas técnicas do tipo, isso aqui eu quero guardar, né, então, o que que eu faço pra isso? Então, tem algumas técnicas, a gente faz tipo isso, dá uma enganada nele pra gente poder memorizar aquilo que a gente quer, porque às vezes ele vai querer descartar, e aí assimilar com alguma coisa que tem importância pra você, te ajuda muito, muito bom. Guys, thank you very much, see you guys, bye bye, obrigada gente, valeu, beijo! e aí,